Tchê, todo mundo sabe que dia 20 de setembro é comemorado o dia do gaúcho. Mas agora eu vou te perguntar, tu sabe o que aconteceu no dia 20 de setembro de 1835 para que essa data seja tão importante para nós gaúchos e por que ela foi parar inclusive na nossa bandeira? Boa noite gaúchada, tudo foi um especial? Eu sou o Lucas Negri e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeos. E desta feita, Tchê, eu vou te contar o que aconteceu em 20 de setembro de 1835. Então, enquanto eu preparo o meu mate para a gente entrar nesta baita prosa, neste baita naco da nossa história, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com.br linha campeira. E aproveita, Tchê, e ativa aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no Linha Campeira. E para entender isso, a gente precisa voltar lá para o início de setembro de 1835. Então, lá na estância do Gomes Jardim, em Pedras Brancas, onde hoje pertence a cidade de Guaíba, estavam reunidos algumas importantes lideranças econômicas e políticas da província de São Pedro, Rio Grande do Sul, que estavam tanto descontentes com o governo. Como, por exemplo, Bento Gonçalves, Onofre Pires, e com o tempo, com setembro adiantando, algumas outras personalidades começaram a se juntar nessas reuniões. Então, Tchê, na noite de 18 de setembro de 1835, teve uma reunião muito importante que contou com a presença de importantes nomes como Gomes Jardim, José Mariano de Matos, Vicente da Fontoura, Pedro Boticário, Paulino da Fontoura, Antônio de Souza Neto e Domingo José de Almeida. Tchê, eles decidiram que, dentro de dois dias, eles iriam invadir Porto Alegre, tomar a cidade e destituir o, então, presidente da província, que era o Antônio Rodrigues Fernandes Braga, o tal presidente Braga. Então, esses rebeldes acabaram juntando uma tropa de mais ou menos 200 homens e avançaram em direção a Porto Alegre e chegaram lá em Porto Alegre na noite de 19 de setembro de 1835 e acamparam por ali mais ou menos nas redondezas de onde hoje é o bairro da Azenha. E sabendo dessa movimentação dos rebeldes, o presidente da província mandou reunir uma tropa e ficar em pontos chaves, em pontos específicos da cidade. E, ao total, a força da província era de cerca de 270 homens. Ali, pela madrugada do dia 19 de setembro, um certo piquete ali, que era liderado pelo Visconde de Camamu, ele foi em direção à Ponte da Azenha. Chegando lá, viram que tinha alguns bombeadores, alguns vigias dos rebeldes que já estavam lá esperando, meio que prontos para a peleia. Essa tropa aí do Visconde de Camamu e esse piquete resolveu investir contra os rebeldes e acabaram atirando. Só que, Che, eles não tinham experiência noturna em combate noturno nenhuma e não acertaram nenhum tiro. O pequeno destacamento rebelde ali, que era formado pelos bombeadores liderados pelo Cabo Rocha, não sofreu nenhum arranhão e partiu para cima desse pequeno piquete ali. Mataram um e feriram outros quatro. Inclusive, Che, um dos feridos foi o próprio Visconde de Camamu. Che, e aí os outros que sobraram, bateram com a cola em retirada e não se viu mais eles. E devido a essa fuga meio alucinada, eles acharam que o exército era muito grande, que eles tinham um... que os rebeldes tinham um poderio militar muito maior do que o da província. E Che chegou essa informação aos ouvidos do presidente Braga, que na mesma noite, Che, armou a capa e fugiu para a cidade de Rio Grande. E na manhã seguinte, no 20 de setembro de 1835, então, os revolucionários acabam tomando e conquistando Porto Alegre. Liderados por Onofre Pires, Gomes Jardim, Bento Gonçalves e outros, eles tomam a capital praticamente sem nenhuma resistência, com pouquíssimos combates. Isso porque a maioria dos integrantes que era o corpo de permanentes, como era chamado a brigada da época da capital, acabou aderindo à causa dos rebeldes. Por isso, então, o Che aqui, 20 de setembro de 1835, é a data magna, a data importante onde é iniciada a Revolução Farrumpilha, onde, então, é tomado Porto Alegre e se dá início à Revolução. No dia 21 de setembro, então, o Bento Gonçalves convoca de forma extraordinária a Câmara dos Deputados da Província para que seja empossado o novo presidente. E aí, quem foi empossado o novo presidente foi o doutor Marciano Pereira Ribeiro, que, à época, ele era o quarto na ordem dos vice-presidentes da província. E, alguns dias depois, em 25 de setembro, o Bento Gonçalves escreve um manifesto onde ele assume e explica publicamente os motivos que fizeram os rebeldes, os revolucionários, tomarem Porto Alegre e destituírem o presidente Braga. E, nos motivos, o principal era que, devido às más escolhas e à péssima administração do presidente da província, isso estava levando a província à ruína. E eu vou ler um trechinho aqui, Tietchan, para deixar bem claro que a primeira ideia desses rebeldes, e a principal ideia, era simplesmente destituir o presidente da província e não abrir precedentes para uma Revolução Armada e nem Proclamação da República. Então, dá só uma escutada aqui. Cumprimos, rio-grandenses, um dever sagrado, repelindo as primeiras tentativas da arbitrariedade em nossa cara pátria. Ela vos agradecerá e o Brasil inteiro aplaudirá o vosso patriotismo e a justiça que armou o vosso braço para depor uma autoridade inepta e facciosa e restabelecer o império da lei. Com esse triunfo dos princípios liberais, minha ambição está satisfeita e, no descanso da vida privada, a que tão somente aspiro, gozarei o prazer de ver-vos desfrutar os benefícios de um governo ilustrado, liberal e conforme os votos da maioria da província. Então, Tietchan, essa é a história do 20 de setembro de 1835. E se tu não sabia, se te agradou, tu já sabe o que fazer, né, Tietchan? Clique no botão gostei, compartilhe o teu Facebook, envia o WhatsApp a toda gauchada e ajude o Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura, essa nossa rica história do mundo afora. De resto aqui, Tietchan, deixa um abraço pro tamanho do seu universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira. Linha Campeira. Linha Campeira. Linha Campeira. Vamos lá.